O Zancanelli fazendo remada curvada com 90kg de cada lado. O cara é classic, mano. É, mano. Fazendo desenvolvimento de ombro com mais 50, né? Não, alterna de 60kg, 20 e tantas repetições. E vai. E fala, mano, que peça, cara. Então, tipo assim, eu sou um cara onde eu vou, o Superman não é pesado. Onde eu vou, você não fala, pô, o Superman não é pesado. Mas quando eu fui pra lá, eu falei, pô. O Superman não é pesado. Eu não treino. Treino uma vez por semana. Eu não treino. Aí, aí que surgiu o nosso morcego. O tempo tá na frente, velho. Eu sou o melhor do Brasil. Então, trabalhar pra isso. Mas eu sei que o Ramon também tá trabalhando, né? Que venço melhor. É isso, não é? Ele já é um dos melhores atletas do Brasil. Pode ficar entre os 10 do mundo. E ele ainda não tá no melhor dele. A gente não viu o melhor do Acreli. Se espera uns dois anos, lembrem disso. O Zancanelli vai chocar muita gente. Vai pra cima, ele vai entender e acabou. Ele sabe que eu vou ser sempre uma pedra no sapato. Acabou. Acabou. E o Ramon dele não acompanhar. E se ele vacilar, aí... Se vacilar, Ramonzinho, vacilando ou? Não tem essa. Trampa. Trampa aí que você vai tampar aqui. E aí, William. Hã? Parceiro de categorias. Pois é, né? Vai de porra. Deixa eu deixar. Deixa mais um Janinho aí na classe. E aí, William. E o dele só depende dele. Tá ligado? Se ele tá onde está a mérito dele, ele é foda. Ele é diferenciado, mulher. Eu reconheço isso. Mas eu também sou. Sim. Entendeu? E eu vou buscar. Eu amo, mano. Eu amo essa rivalidadezinha. Essa tensão pré-competição. Sabe? Aquela provocação. Pô, agora nós tá tendo com o Horst. É legal, cara. Pode ter certeza que o palco vai pegar fogo, filho. E aí, William. E aí, William. E aí, William. Deixa seu like, seu comentário. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí pra você estar sempre recebendo as notificações.